Música Galera do blog do Arguilha, beleza? Sou Rafael Barreiros, autor do blog Vou fazer uma review aqui pra vocês Do fumo Starbust Strawberry Daiquiri Daiquiri é uma Bebida mexicana Pra sua mojito Strawberry morango Esse fumo Por mais que ele é chamado Strawberry Daiquiri Ele não tem um gosto assim De De bebida Como que eu tô aqui No meu setup KM Tri Metal O Funnel Do Obo Dois Coconadas e um Chronic Instant Light Tô com o Chronic Dois Coconadas Porque um cocô Deixei cair E quebrou Mas Isso não vai mudar muito A Namor também vai ajudar um pouquinho Vamos lá Fumaça Como que sai? Bom, é um fumo bem gostoso Por ser morango É bem doce Fumaça Fuma mais que um fumo Já é o suficiente Como o fumo dura bastante A Starbust dura bastante Em geral Mais que um Um roche Você vai Vai enjoar com certeza É um fumo bem saboroso É Tem um cheiro bem gostoso Também Como eu falei Não tem nada com bebida É Esquece o Daiquiri É morango Tá É É isso Acho que misturar com uma menta Deve ser bem gostoso Como eu falei No post de quarta-feira É Você mistura ele Com Wild Mint Da Starbust Do review de quarta-feira Que eu fiz Deve ficar bem gostoso Ou com um miso de menta Enfim A mistura que você quiser fazer aí Deve ficar bem legal É A nota que eu dou Para esse fumo 8 Justo É um fumo que vale a pena Experimentar Como qualquer Starbust É Cada um tem um tipo de gosto Né Esse é o meu É o que eu consegui Achar Daí minha opinião Para vocês Claro que a opinião Vai variar Mas É isso aí Não tem muito o que falar Vale a pena Comprar Experimenta Assim E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Clica aqui em cima Se você está no Youtube Inscreva-se Embaixo Gostei Se você não gostou Também Clique em não gostei Comenta Tira suas dúvidas Comigo E É isso aí Beleza Então tá galera Valeu Um abraço Tira suas dúvidas 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 Tira sua dúvidas Tira sua dúvidas Obrigado.